Ha ha ha! Eita mocidade arretrada! Prepare no seu coração! E lá vem a escola de emoção! Lá vem a mocidade! Estrelas de meu chão, canas de meu céu Eita mocidade de Padre Miguel O meu repente arretado vai buscar Mais uma estrela que você vai moldar Estrelas de meu chão, canas de meu céu Eita mocidade de Padre Miguel O meu repente arretado vai buscar Mais uma estrela que você vai moldar Nas mãos de Marro nasce a perfeição Poder da criação no pó de argila Pra toda vida é preciso muita fé Tanto fui dar imagens de Maria e Cé Manda dar o chique-chique do cantaço E hoje o carro me acho pra redal de Deus nos é Oh, meu senhor, que joelhos vem a agradecer Valeu, meu pai, que essa terra é nosso ganha-pão Uma semente em gerações fez florecer Um atleta entreitado e foi se feita a mão Nós ganhamos, nós é povo brasileiro Nós maturos de piqueiro, dá um óleo pra redar Não deixe o altar, a licença é brasileira Nós é povo brasileiro, nós não cansa de lá Nós ganhamos, nós é povo brasileiro Nós maturos de piqueiro, dá um óleo pra redar Não deixe o altar, a licença é patueiro Nós é povo brasileiro, nós não cansa de lutar Nós não cansa nunca A vida é como um jogo de xadrez no meu sertão Peões, reis e rainhas, cavaltaram nosso chão Corres se transformam em igrejinhas Cavaliz e santinhas, enfeitando a procissão Fogueiras, balões, mil bandeirinhas colorindo multidões E a sanfona vai tocar no ar, ai, 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 pra te poroar Meu bem-vindo, tão divino, vitalino, a cruz espilar Estrelas de meu chão, telas de meu céu Entre a boa cidade de Padre Iguiel O meu repente agitado vai buscar Mais uma estrela que você vai montar Estrelas de meu chão, telas de meu céu Entre a boa cidade de Padre Iguiel O meu repente agitado vai buscar Mais uma estrela que você vai montar Coisa ali Das mãos de pagunais, a perfeição Onde está a criação, o fonte agita Bem-vindo, até o seu cuida Meu Deus, cidadão na imagem De Maria e do céu Manda caro, chique, chique, tudo um braço E vou escutar o liacho Pra rirar o que Deus nos der Oh, meu Senhor, que joelhos vem agradecer Valei, meu Pai, essa terra é nosso ganha Põe uma semente em gerações Desconecer, uma creche enfeitada E depois de ser doação Nós saia a luta, fazia todo o Brasil Nós matos de peter, ele dá o glório da retar Novo texto do altar Para que se ser patoel, nós não cansa de lutar Nós saia a luta, fazia todo o Brasil Nós matos de peter, ele dá o glório da retar Novo texto do altar Para que se ser patoel, nós não cansa de lutar Nós não cansa de lutar A vida como um jogo de chá três no meu sertão Milhões, reis e rainhas que abaltaram o nosso chão Torres se transformam em igrejas Cavalhos e sandinhas, enfeitando a procissão Mugueiras, balões, mil bandeirinhas Colorido, multilões, criação, balão Colocando a lua, a raia pra te coroar Meu bem menino, tão divino, vitalino A cruz estrelas, estrelas no meu chão, telas em meu céu Enquanto cidade de Padre Miel O meu perfeite alentado vai buscar Mais uma estrela que você vai botar Estrelas no meu chão, telas em meu céu Enquanto cidade de Padre Miel O meu perfeite alentado vai buscar Mais uma estrela que você vai botar A cruz estrelas, estrelas no meu chão, telas em meu céu Enquanto cidade de Padre Miel Nada de boa Essa parte que me emociona